E aí povo, vou estar mostrando pra vocês como é que se esmoco a região da biblioteca aqui no inferno. Primeiramente você vai chegar no meio dessa grade, trava o boneco aqui, vai mirar nesse pedacinho do caibro e vai subir até atingir o primeiro fio. Aí é só jogar. Ela vai estar caindo aqui. Belezinha time, se te ajudou deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.